E aí galera, hoje eu tirei o dia para vir aqui na Trinity College Hey brother, there's a endless road to rediscover Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker The Book of Chaos, que é a biblioteca mais antiga que tem aqui É a biblioteca que foi gravado Harry Potter Espero que vocês gostem, acompanhem esse dia aí como vai ser Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder, oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call What if I lose it all? Oh sister, I will help you out Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh sister, I won't do too Oh, I can't see you again Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 E tem muita coisa pra você ler, muita coisa pra você ver Então, galera Se você tiver a oportunidade de estar aqui em Dublin Eu recomendo E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha Conta aí pros seus amigos Me siga no Instagram See ya, peace Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.